E aí, pessoas! Bom, hoje eu tenho um vídeo um tanto diferente, mas acredito que vai ajudar muitas pessoas. Três aircoolers e resolvi compará-los para ver qual fica com o melhor com desempenho, né? Então, aqui estão as caixinhas dele. Eu tenho aqui para mostrar para vocês um deles é o Boreas E1-410. Hoje ele está saindo cerca de R$100, tá? É um cooler bem bacaninha já. Depois também vou deixar para vocês a live onde eles foram testados. O outro é o Pichal 6 de V2. Esse aqui é a versão que tem a RGB. Tem a versão também que não tem cor nenhuma, para quem preferir. E o terceiro deles é o Gamax 400 V2. Esse aqui tem LED azul ou vermelho. E também tem a versão mais cara dele com RGB, né? Mas não muda muito do produto em si, né? Só muda mais da ventoinha. Eu peguei esses três e comparei em uma live, como eu falei. São cores na faixa dos R$100 a R$130. Qual daí fica melhor com o Ryzen de nova geração ou até um Intel i5, por exemplo? É isso que a gente vai descobrir hoje. Então, para não deixar muito longo esse vídeo, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente, tá? Eu já testei esses três cores que estão aqui. Vocês podem até perceber, já que a diferença de tamanho deles não é muito, tá? Cerca ali de um centímetro por menorzinho, que é o Borez aqui. O resto, tudo muito parecido, tá? Então, eu vou citar mais sobre a construção e como que eles se portam ao longo do vídeo. Eu vou falar logo mesmo agora sobre a temperatura que eu obtive com esses três amiguinhos aqui. O que é o mais importante. Tenho certeza que vocês estão se preocupando mais com isso. Os testes foram feitos usando uma placa-mãe B450 Steel Legend, um Ryzen 5 3600 a 4.2 GHz, travado e a tensão em 1.35. Eu fiz isso para deixar ele esquentar um pouco mais e assim eu ter uma média bacana entre esses processadores, até porque eu coloquei tudo travado, tá? Então, não teve alteração em clock, deixei tudo certinho, porque se tivesse alteração no clock, teria uma diferença um pouco maior nos comparativos. E não coloquei o Ryzen 5600X porque o 3600 é mais quente. Então, se esse teste aqui ficou assim com o meu 3600, vai ficar melhor com o seu 5600X, com o seu 5600, o G, o 2600 e assim por diante. Acredito até que chegue perto da temperatura que estaria um Ryzen 7 3700X. A mesma coisa para os i5 também. Esse teste serve para tanto para i5 de nona, décima e décima primeira geração, tá bom? Seguinte, os resultados foram bem comuns. Vou passar agora para vocês. Meus testes foram feitos usando o Cinebank R23 durante 10 minutos, vendo ali a pontuação multicore do processador. Eu vou pegar três medidas para vocês aqui, o TCTL, TDI, que é o hotspot, o ponto mais quente, o TDI Average, que é a média dos sensores, e a temperatura CCD, que é a temperatura máxima no CCD do 3600. Enquanto o Gamax V2 teve ali um TDI de 78,8 graus, o TDI Average foi 79 graus e o CCD 81 graus. Já o Bores, 78 graus no TDI, no Average 78,3 e no CCD 80,5. E o Pichal Sage foi o TDI de 78,5, Average de 78,4 e o CCD de 81. Lembrando, a temperatura ambiente estava a cerca de 26 graus a 26,5, então isso pode levar a uma diferençazinha. Quem levou a vantagem foi o Bores, no final das contas, mas é uma temperatura muito semelhante aos outros, considerando que houve uma variação na temperatura ambiente, também pode ser essa a causa. Então, o Bores ganhou, mas, né, pra mim, seria um empate técnico. Como vocês perceberam aí, meu povo, a performance dos três foi bem semelhante, bem semelhante mesmo a ponto de dizer que ele foi na margem de erro, até porque a temperatura ambiente muda um pouco. Então, vocês podem escolher qualquer um desses três air coolers no quesito de performance, que eles terão performances similares, pelo menos segundo os meus testes aqui, usando um Ryzen 5 3600 fixado. Eu acho que até positivo, e aí você poderia pegar até o mais barato da época, né, agora você tem três opções para pegar. Hoje em dia, o Gamax está R$100,00 e o Gandia está R$100,00. Já o da Pichal está cerca de R$120,00 a R$130,00, dependendo da versão, se é com RGB e sem RGB. Então, já que na temperatura, eles têm uma temperatura muito parecida, o que eles têm de diferente? O que será que eu tenho que ficar atento na hora de comprar? Será que tem uma diferença em relação à construção entre eles, alguma coisa do tipo? E aí, sim, tem. Então, eu aconselho que você continue no vídeo, que agora eu vou falar sobre as diferenças que eu notei entre esses coolers. primeiramente, o Gandias Boreas. Vendo como que vem ali os componentes na caixa e também sobre o suporte oficial, esse aqui é o único que oficialmente oferece suporte para a EGA 2011. Talvez esses dois aqui também funcionem? Talvez sim, mas oficialmente é só o Gandias por enquanto. Então, achei um ponto positivo, funcionando praticamente tudo que você queira testar. Desde AMD mais antigo, Intel mais antigo, Intel mais novo e AMD mais novo. Então, bem bacana aqui. O RGB dele é bem bacana. Um cooler de R$100 com RGB já, sim, é um tanto difícil de se achar. O ponto negativo que eu posso falar dele aqui é em relação à fan. Afinal, a fan, ela vai até 2.000 RPM e isso faz um pouco mais de ruído. Se você se incomoda muito com ruído, esse aqui, ele faz mais que os outros dois, que provavelmente vão a 1.500, 1.600. Esse aqui vai um pouco mais. Vou deixar para vocês um comparativo também. Outra coisa em relação à instalação. Eu achei um tanto complicado a instalação desse air cooler aqui, mas talvez é por meu conhecimento mesmo. Os três têm uma montagem parecida, então acho que, acredito que foi um problema meu na hora da live lá, tá? No final das contas, é um tanto parecido com a montagem que você tem também no Pichal Sage. Você vai colocar os parafusos aqui na parte de baixo, tá? Aprender o suporte dele. No Gamax, vem na parte de cima. Nesse aqui, vem na parte de baixo. Isso foi uma das coisas que me fez complicar, tá? Mas no resto, tá bem parecido, então acredito que foi erro meu. Já o Gamax 400, como eu disse para vocês, é um cooler que só tem LED vermelho ou azul nas versões mais básicas. Ou você pode comprar a versão mais top com a RGB, mas na construção não muda nada. Então aí seria só um gasto a mais, caso vocês quisessem, não sei se é tão interessante assim. Ele tem um RPM da FAN de 1500, que é o mesmo do Pichal Sage, então faz menos barulho. E também você consegue controlar via PWM a velocidade das FANs, assim como o Boreas. Em relação ao desempenho foi bem semelhante, a altura também bem semelhante. E a instalação, a única coisa que difere daqueles outros dois da instalação, é que ele tem um suporte próprio para AMD, tá? Somente se você for usar AMD, se você for usar o Intel, tem que usar o suporte mesmo, tá? Qualquer um dos três, mas a da AMD tem um suporte próprio, enquanto os outros dois usam o suporte da placa-mãe. Vai diferir alguma coisa? Não. É só uma observação, curiosidade mesmo. Esse aqui não tem muito a ser dito, não faz tanto barulho quanto o Boreas, não tem RGB, e a performance é parecida com os outros dois, tá? É um cooler que eu recomendo geralmente para vocês, agora tem mais duas opções que a gente pode recomendar também. E por fim, o Pichal Sage V2, como eu disse, essa aqui é a versão com a RGB, que é R$130,00 hoje, no momento da gravação desse vídeo, no momento que eu comprei também, mas tem a versão dele sem RGB algum, que é R$120,00, R$10,00 mais barato, aí que você escolhe. Ele tem o RGB, então ele tem aqui, olha, como vocês podem ver, assim como o Gandias Boreas, vamos ver se vocês conseguem ver bem aqui. Ele tem esse espaço para quatro pinos, só que faltou um pino aqui nesse cantinho, né? Esse aqui é normal, esse aqui é o RGB, não são todas as placas-mães que tem RGB. Na verdade, é mais fácil você encontrar uma que não tenha, do que uma que tenha, tá? Por isso que eu tecei até na Steel Legend, para mostrar para vocês qual é o resultado do RGB desses fãs, porque as outras você não controla. Somente liga, né? Vai funcionar ali, o teu cooler vai ficar ali brilhando, mas você não pode controlar esse RGB. Agora, um ponto negativo dele, que eu percebi que muitas pessoas não gostaram também, tá? Por ser um cooler mais caro, é muito estranho isso, mas a conexão PWM dele é só de três pinos, não de quatro, que é normalmente o que vem nesses air coolers, o que significa que você não vai controlar a rotação dos fãs de forma normal. Então, ele vai ficar travado a 1500, independente da temperatura do seu processador. O seu processador pode estar a 30 graus, 40 graus, que a rotação estará a 1500. Os outros não, né? Os outros, eles têm quatro pinos PWM, se a temperatura estiver mais baixa, a rotação vai estar mais baixa. E desse aqui, a forma de controlar é, em vez de colocar ele no CPU Fan, na entrada do CPU Fan, você coloca no CPU Fan 2, ou em algum chassi Fan, que aí você vai controlar por tensão, tá? Esse é um truque que eu aprendi na live, agradeço até por terem me informado isso, tá? Então, somente por tensão que você consegue controlar a velocidade da rotação, senão, você não controla. Mas, como eu digo também, ele não faz tanto barulho quanto o Borez, né? Então, também em relação a ruído, você não precisa ficar tão preocupado assim. Só tu vai ver o cooler frequentemente a 1500. Não vai entender o porquê, é porque ele só tem três pinos. De resto, eu gostei dele, tá? A instalação foi, pra mim, a mais simples, porque ele já vem pronto. Então, você já tem de cabeça de como que ele vem. Porque o único que vem com o manual na caixa, é o Gamax. Os outros dois não vieram com o manual. É mais fácil você baixar o manual, pegar um QR Code, ou ver, é claro, um vídeo no YouTube de alguém instalando, que aí é muito mais simples. Já se você for instalar que nem eu, sem manual algum, esse foi o mais fácil, porque ele já vem ali, me indicando onde, por exemplo, colocar os parafusos, né? Ele já vem aqui com as bases presas, então, depois, quando eu fui instalar a Brase da AMD, que esse aqui é da Intel, eu só tirei o parafuso e coloquei da forma também que ele veio. Então, pra mim, foi mais fácil. Eu já percebi de cara que eu terei que colocar aqui embaixo. Do outro ali, do Gandias Bores, ele não informou isso, né? Na caixa, não tem manual. Então, foi um pouquinho mais chato de descobrir. Mas, também, isso aí é você pesquisando, você consegue, tá? E é isso, meu povo. Esse foi o vídeo do comparativo. Os três têm um exemplo muito semelhante, então, vai mais do seu gosto. Pode mudar um pouco também de quanto você pode pagar, né? Hoje, com a RGB, o mais barato é o Bores. Então, você vai ter que ir nele. Se não se importa com a RGB, pode ser um LED azul ou vermelho, vai ser o Gamax. Se você não quer nenhum LED, aí vai ser logo o Pichal Sage. Agora, se você se importa em controlar a velocidade das fãs, quando você está conectado no CPU Fan, não vai ser jeito de colocar o Pichal Sage, porque não vai dar certo, né? E não vai controlar, vai ficar fixo. Em relação a suporte, também é o Gandias Bores, que ele dá caixa. Oficialmente, ele oferece mais suporte que os outros dois também. E se você pegar o preço em relação a tudo isso, eu acredito que o Gandias Bores está uma boa opção e o Gamax também, né? Porque esse aqui do Pichal Sage, ele fica 120, 130 reais. Dependendo de onde você morar, o frete fica mais alto também. Então, fica um pouco mais caro. Como que os três têm desempenho semelhante, eu vou no que tem menos preço, né? Pelo menos eu. Mas aí, é mais do seu gosto. É isso. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça, deixa o like e se inscreva no canal. E, é claro, quem quiser ver também a live, testando tudo isso aqui para você ver como é que foi feito, live na descrição. Por enquanto é só. Valeu, falou e tchau.